Tuma boa! Eu sei Vou sentir a sua falta Vai ser melhor o que Você que quis assim Vou procurar te esquecer Sei que vou sofrer Mas eu vou me arrepender É, não vou ficar contigo não Só que brincar comigo e me machucar Sinto muito, não quero mais você Não vou ficar contigo não Só que brincar comigo e me machucar Sinto muito, não quero mais você Eu sei Vou sentir a sua falta Vai ser melhor o que Você que quis assim Eu vou Vou procurar te esquecer Sei que vou sofrer Mas eu vou me arrepender É, não vou ficar contigo não Só que brincar comigo e me machucar Sinto muito, não quero mais você Não vou ficar contigo não Só que brincar comigo e me machucar Sinto muito, não quero mais você Não vou ficar contigo não Só que brincar comigo e me machucar Sinto muito, não quero mais você Não vou ficar contigo não Só que brincar comigo e me machucar Sinto muito, não quero mais você Só que brincar comigo e me machucar Sinto muito, não quero mais você